Música Estamos de volta com o Bate-Papo Esportivo aqui na TV Horizonte E o técnico Mano Menezes resolveu fechar os treinos para a imprensa E faz mistério na escalação do time que enfrenta amanhã Universidade de Chile no Mineirão pela Copa Libertadores Paulinho, acha que pode surgir algum tipo de surpresa nessa escalação do Cruzeiro? Lembrando que praticamente todos os jogadores estão à disposição do Mano Exceto o Fred, que continua se recuperando Surpresa seria se ele entrar já sem o centroavante Aí seria uma surpresa Porque depois que tudo que foi mostrado, até eu li lá no blog do Gris No Serrada, lá na marcação Serrada, no serrada.com.br Os números não mentem, né? Então, sem centroavante, o Cruzeiro vai muito mal Acho que isso aí ele já aprendeu No sentido que não dá para perder um jogador como o Thiago Neves Colocando como referência lá na frente Você perde um jogador, perde o time, perde o meio de campo Perde o ataque, perde um monte de coisa junto Surpresa mesmo, Breno Sinceramente, acho que seria entrar com o Raniel Ao invés do Sassar, o Raniel está voltando agora Então pode ser que nesses treinamentos aí Que a gente não está tendo acesso na informação O Raniel esteja aparecendo bem e tal Seria isso O restante, acho que não vai ter muita surpresa, não No meu campo, acho que pode mudar uma ou outra peça Mas dentro daquilo que já vem atuando Ou o Lucas Silva, ou o Cabral Não vai aparecer, talvez, tirar o Henrique, botar o Romero, por exemplo Acho que isso ele não vai fazer Não vai pôr o Rafael Marques também, né? Não, aí também Então a surpresa é você precisar entrar no blog do Grisse Para saber que o Cruzeiro, assim, em centro-avante Não está fazendo voo, né, Paulo? Não, não Sem desmerecer o blog do Grisse Mas o que a gente viu lá no Chile, né? Não, mas não foi só lá Ele fez um apanhado muito maior do que isso, né? É porque não acompanhou É porque não dá moral e não leu, né? Então aproveitando, já que você está falando nisso Porque quando o Cruzeiro joga sem um homem de referência na frente Quem faz esse papel normalmente é o Thiago Neves E o Thiago Neves falou aí da dificuldade que ele tem de jogar na frente no ataque Dificulta porque eu não sou de jogar de costas Não gosto Prefiro vir de trás Organizando junto com o Henrique, com o Lucas, com o Ariel, o Robinho Eu gosto de ficar o tempo inteiro tocando a bola Organizando o time Então quando eu fico mais na frente É um pouco complicado Mas a gente vai porque Infelizmente um ou outro não está bem Um ano prefere arrascaeta Ano passado deu certo Alguns jogos deram também Mas eu acho que o importante também é estar dentro Ali dentro do campo a gente se resolve A gente acha o posicionamento certo Espero que quinta-feira Independente da formação que ele colocar Os jogadores que ele colocar A gente consiga só jogar bem E conseguir essa vitória que é importante Ô Gris, aí a gente vê o Thiago colocando Deixou bem claro, né? Que ele não gosta de jogar assim Aí vai pro sacrifício pra ajudar o grupo Mas eu acho que quando o treinador pensa E vê uma declaração dessa É melhor nem colocar Porque você vê que o desempenho dele Não vai ser o que ele pode É, o Thiago Neves não se sente à vontade E quem vê o jogo percebe isso muito claramente, né? O Thiago Neves, todas as vezes que ele foi adiantado Pra fazer essa função Ele não conseguiu render O Cruzira em alguns momentos até conseguiu jogar Mas o Thiago Neves sempre desapareceu A bola fica batendo e voltando o tempo inteiro Porque não é da característica dele Acho muito pouco provável Que a gente tenha uma grande surpresa O Mano não é muito do feitio dele Causar esse tipo de situação Por mais que ele esteja fechando o treino O Mano tem uma coerência muito grande Ali nas escalações Pode mudar uma coisa ou outra E acho que isso faz parte do jogo Mas uma grande surpresa na escalação Eu não acredito Acho que dessa vez vai jogar o Sassá, né? Não tem como ser diferente Cruzeiro precisa jogar bem Cruzeiro precisa fazer gol E o Sassá foi titular no fim de semana Conseguiu jogar o jogo inteiro Então acho que é o momento realmente Fazer uma aposta no Sassá E tentar reorganizar o time Pra que ele possa voltar a vencer Contra o Fluminense Ele poupou Egídio, Ariel Cabral e Edilson Voltam os três? Porque a dúvida realmente é nesse meio de campo Que no primeiro jogo De repente apareceu aí o Lucas Silva Ainda parece que o Mano ainda não acertou Essa situação dos dois volantes Talvez o Lucas Silva seja mantido Porque fez uma boa partida lá Contra a Universidade do Chile Foi um dos melhores do Cruzeiro em campo Edilson e Egídio Obviamente voltam E em questão do Raniel A gente tem que lembrar também Daquela final da Copa do Brasil Até por ser jovem Ele nos primeiros minutos Sentiu câimbras Uma distensão, não sei Precisou ser substituído Então pra um jogo de alta pressão Eu acho que o Mano não vai arriscar de novo E também não vai arriscar Não dar essa chance pro Sassá Que tá tendo oportunidades Então seria até incoerente da parte dele Então concordo com o Gris Concordo com o Paulinho Que deve o Sassá mesmo E o curioso, né Breno É que o Mano nunca foi fã Jogar com aquele centroavante fixo Eu acho que até por isso Que o Hábil não teve tanta chance E apostou muito no Fred Até pelo dinheiro que foi gasto no Fred E com a lesão do Fred Parece que o Cruzeiro parou Desaprendeu a jogar dessa forma Sem o centroavante fixo O homem de referência E perdeu o Alisson Perdeu também o Elber Que eram jogadores que tinham esse escape Pelas pontas e tal Então trouxe o Davi O David do Vitória Que tá se recuperando de lesão Que na minha opinião é um bom jogador Acompanhei um treino dele na toca Ele é muito forte Ele tem cortes secos Bate forte na bola Eu acho que pode ser uma opção Mas o Cruzeiro tá se encaixando Com a Libertadores Já pegando fogo Então a luz amarela tá acesa Vamos ver o que o Mano Vai preparar aí pra esse jogo A gente fala muito do homem de referência Mas assim Eu particularmente Até tava comentando outro dia Com o Guilherme Maranjo Lá do Hoje em Dia O Pio Eu vejo muita dificuldade Assim Dos que você falou todos aí Pra mim o que faz mais falta É o Alisson Porque o Alisson Porque o Alisson É o cara da transição E é o cara da jogada pessoal Que vai pra cima Que quebra uma linha de defesa É pra abrir o espaço É pra abrir o espaço Porque quando tá muito fechado O Alisson entrava pra fazer barulho É Como tá muito fechado É preciso ter o drible Que vai pra cima O Alisson A gente sabia que na finalização Não era um forte dele E tal Mas nesse ponto De A gente fala que vai dentro Do zagueiro e tal Nesse ponto ele era diferenciado Eu vejo é isso O David pode ser uma solução Mas estava agora Recuperando de lesão ainda E tal Vai ter que entrar aos pouquinhos Mas pessoalmente É claro que o homem de referência Faz falta O Fred faz falta Em qualquer equipe Quando ele é contratado Mas o cara da vitória pessoal Como gosta de falar O Roger Machado lá É esse pra mim Tá fazendo mais falta O Alisson faz muita falta No time do Cruzeiro Que era o William também O Alisson que eu falo Não é o Alisson Só o Alisson pessoa não É o jogador Alisson O estilo de jogador Que é o Alisson Esse jogador faz falta Tinha o William né E o Sobbs parece que não Consegue fazer essa função Mas também É o Sobbs não vai mais Bom Quem também falou ontem Foi o capitão Henrique Mas antes dele A gente Vou dar uma dica aí pra você Que não tem tempo de cozinhar E que gosta de uma alimentação Saudável, saborosa E com muita qualidade Fera aí A Horas Food Chegou pra você Que não tem tempo de cozinhar Mas não abre mão De sabor e qualidade E é claro Praticidade São refeições Ultra saudáveis Práticas e saborosas Experimente os deliciosos pratos O filé mignon Com purê de baroa A tilapia ao molho cítrico Ou frango ao molho mostarda Entre outros Ligando agora Ou mandando um WhatsApp Você ganha 20% de desconto Nesses pratos Ou peça pelo site Usando o código Bate-papo esportivo Se você quer uma alimentação rápida Com praticidade e sabor É só pedir na Orange E hoje E hoje também é dia de promoção Na Orange Food Coloca pra gente aí Qual que é a promoção de hoje Frango pizzaiolo De R$ 24,90 Por R$ 18,90 Corre lá E peça o seu Vou entregar aí na sua casa Henrique André Eu sei que já chegou aqui com fome Henrique André Precisa de uns 4 pizzaiolo Pra sustentar É bom que tá todo mundo vendo Tá aguentando nem sentar na cadeira Bom, agora O nosso capitão aí Do Cruzeiro Henrique Falou sobre as cobranças Que o time vem sofrendo É, eu sempre falei Falo pro pessoal Que isso não é um fator novo Pra nós, né Isso Desde o início de carreira Nós já convivemos Com esses momentos Tantos momentos bons Como também momentos difíceis Como É o que nós estamos vivendo hoje Então Nós temos que encarar De cabeça erguida Com responsabilidade E saber que O futebol Ele muda muito rápido E depende de nós Dentro do campo Pra reverter isso Então nós estamos Bem focados O grupo já Teve provas De superação De superar momentos Como este E vamos Em busca disso Pra mais uma vez A gente resolver Dentro de campo E superar mais Esse momento Ô Gris Toda vez que a gente viu Esse ano o Cruzeiro Sendo pressionado Precisando do resultado Ele conseguiu crescer E ter um melhor desempenho A gente viu isso Principalmente na final do Mineiro Pra reverter aquela vantagem Do Atlético E o Henrique Falou uma coisa O time também é muito Experiente Pra poder assimilar isso Os jogadores já estão Tarimbados Pra poder sofrer pressão Na verdade Desde o ano passado O título da Copa do Brasil Do Cruzeiro Foi sempre no limite Quando o time precisou responder Conseguiu tirar a força De algum lugar E conseguir vencer os jogos Eu falei aqui ao longo Dessa semana Que eu não tenho Muita perspectiva Mais de ver Esse time do Cruzeiro Jogando um futebol Vistoso De encher os olhos Do torcedor Pelas características Do mano E pelas características Do trabalho Mas eu acho Que esse time do Cruzeiro Vai voltar a ser competitivo Em algum momento Precisa ser o quanto antes Acho que pro jogo De quinta Os minutos Da temporada Que o Cruzeiro Precisa se mirar São aqueles 15 primeiros minutos Contra o Atlético No jogo da volta Quando fez o primeiro gol Quando pressionou Quando jogou bem Quando encurralou o Atlético No campo de defesa Precisa fazer isso de novo Pra ganhar confiança E trazer o torcedor Bom Vamos colocar a Ana Cláudia Primeira participação Do pessoal de casa aí Ana Vamos lá Pros primeiros abraços de hoje Abraço pra quem tá participando Com a gente pelo Facebook E também pelo WhatsApp Abraço pra Milton Ramos Do bairro Regina Luiz Fernando Kenner E Alícia de Contagem Rafael Bastos E Lúcio Mota Tem uma pergunta agora Pro Henrique Quem faz é o Cláudio Do Caissara Que é o seguinte Henrique Ele quer saber O que você acha Do trabalho do Mano Menezes Bom Cláudio do Caissara Um abraço pro Cláudio É É exatamente isso Que o Gris falou Você não pode esperar Do time do Mano Aquele time que vá Dar espetáculo O Mano É o cara do 1x0 É o cara que quer a vitória E Tirando as devidas proporções É o que o Adilson fez No Cruzeiro Naquela reação Se não me engano Em 2009 Que o Cruzeiro acabou Se classificando Pra Libertadores Nos últimos jogos Então eu acho que o Mano Ele se preocupa Com o resultado E eu também não sei Se ele está errado Porque o que derruba Treinador hoje É resultado Pode dar espetáculo E não ser o melhor time E não ter os resultados Em campo Então é o estilo do Mano Eu acho que o Cruzeiro Não vai achar outro Treinador disponível No mercado Pra dar uma cara Pra esse time E não julga a diretoria De abraçar o trabalho Do Mano E seguir com ele No Campeonato Brasileiro Ele tem a sua característica E ele já mostrou Já foi campeão Da Copa do Brasil Mostrou que tem qualidade Pra estar no Cruzeiro Vejo como um momento Mas também não vejo Que tem que ser trocado Eu ficaria com o Mano Menezes Toda vez que eu penso No trabalho do Mano Eu penso naquela entrevista Contra o São Paulo lá Do My Name Is Mano O pessoal não pode esquecer isso O Mano é aquilo ali O Mano é aquilo ali Então o docedor do Cruzeiro Fala assim Ah, agora com esse elenco Todo na mão Vamos dar espetáculo? Não Não vai dar espetáculo Dificilmente Algum jogo ou outro Como o primeiro tempo Contra o Palmeiras Na Copa do Brasil Do ano passado Mas o Cruzeiro do Mano É o do Na entrevista do São Paulo lá Bom Vamos falar mais sobre o Cruzeiro Aí no final No último bloco Mas agora Mais um recado aí pra você Pessoal Quem não gosta De tirar um final de semana Para dar uma boa relaxada Não é mesmo? No hotel Intercide BH Expo Você esquece da correria Do dia a dia Aproveitando toda a praticidade E conforto Que só um dos melhores hotéis De Belo Horizonte Pode oferecer Aproveite a promoção Viva BH E por apenas R$ 126 Você e mais um acompanhante Desfruta de um final de semana Incrível Para reservar É fácil Acesse o site www.intercidehotéis.com.br Selecione o hotel Intercide BH Expo E digite o código promocional Viva BH Não dê bobeira E aproveite essa promoção Que é por tempo limitado Hotel Intercide BH Expo Conforto e praticidade Pra você Nós vamos pra mais um rápido intervalo E voltamos falando tudo Sobre o Atlético E se prepara Pra enfrentar o líder do brasileiro No final de semana Não sai daí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho